e que Deus nos use com temor e tremor, queremos hoje dar início a mais uma série de mensagens que o Senhor fale por intermédio de nossas vidas. Pai, agora nesse instante eu me coloco em Tuas mãos e rogo a Deus por Tua graça, por Tua direção e que o Senhor fale poderosamente por intermédio da Tua Palavra, que saiamos daqui esta noite convictos e também dispostos a colocá-la em prática em nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade e a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, hoje então damos início a mais uma série de mensagens e conforme eu tenho avisado, o tema dessa série de mensagens é a obra do Espírito Santo. A partir de hoje quero falar sobre o Espírito Santo de Deus. Olharemos com carinho para a obra que é efetuada através do Espírito Santo em nossas vidas. Porque muito se fala do pai, muito se fala do filho, mas muitas vezes evitamos falar e tratar sobre o Espírito Santo. Até porque existem excessos, eu reconheço. Existem muitas falsas interpretações e eu diria até falsas atribuições daquilo que é obra do Espírito Santo, que é dito como sendo e que muitas vezes passa longe de o ser. Nós não iremos atentar em nada mais além do que esta palavra nos diz. O que nós precisamos considerar e sempre em nossas vidas não são as nossas experiências, mas sim o que esta palavra nos diz. Mais uma vez repito o que inúmeras vezes já lhes disse. Lhes disse que nós não devemos, em hipótese alguma, tentar, meus amados irmãos, moldar, adaptar a palavra às nossas experiências. Mas nós precisamos sim olhar para as nossas experiências e moldarmos elas à luz da palavra. Porque se aquilo que a gente trata como sendo ou o que supomos ser, se não se encaixa nessa palavra, deve ser descartado, deve ser guardado para nós e não propagado como sendo obra do Espírito Santo. É grande a obra de convencimento, é grande a obra de santificação, é grande a obra de capacitação do Espírito Santo. É isso que ele realiza na vida de todo aquele que crê em Jesus como Salvador. E quando nós, alguns meses passados, passamos pelaquela série de mensagens, na epístola, na carta de Paulo aos Gálatas, quando chegamos no capítulo 5, eu disse para vocês, nós vamos passar aqui de uma forma bem superficial, porque o conteúdo que a gente tem no capítulo 5 vale a pena em nós gastarmos mais uma série de mensagens. E é isso que nós vamos fazer agora, por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, nós leremos dos versículos 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26. Encontraram? Amém. Mas o pessoal da mídia é tão misericordioso que eles colocam aqui, para quem não trouxe a Bíblia, para quem não tem em mãos, mas também para aqueles que nos acompanham aí por nossa transmissão, que às vezes não estão com a Bíblia em mãos. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz em Gálatas 5, 16 a 26. Digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do espírito é, amor, gozo, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, e não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, e o povo de Deus, diante da leitura da palavra, diz, amém, que assim seja. Neste texto lido, nestes versículos que acabamos aqui de ler, nós nos deparamos com o Espírito Santo de Deus sendo apresentado, como em primeiro lugar, uma estrada, e uma estrada na qual nós devemos andar e caminhar, veja o que diz o versículo 16, andai em espírito, então o Espírito Santo é como se fosse uma caminhada, uma estrada, uma rodovia, um caminho, uma rua, na qual nós devemos andar, caminhar, mas também nós nos deparamos como sendo o próprio guia, o próprio GPS que nos conduz nessa estrada e nessa caminhada, quando a palavra de Deus diz no versículo de número 18, se sois guiados pelo Espírito, não somente devemos andar nele, no Espírito, mas devemos ser guiados pelo Espírito, mas há ainda mais algo a ser considerado, porque quando eu olho para o versículo 25, ele nos diz que também o Espírito Santo deve ser aquele em quem nós devemos viver, olha o que diz o versículo 25, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, portanto eu concluiria nessa consideração inicial, que devemos andar e viver no Espírito, mas também devemos ser guiados por Ele, viver e andar pelo Espírito, mas também sermos guiados por Ele, quando vivemos e andamos nele, e quando permitimos que Ele nos guie, ou seja, sejamos guiados por Ele, temos certeza de êxito, êxito, sucesso, por quê? Porque a obra dEle em nossas vidas, se torna notória e nos conduz à vitória, irmãos, é muito fácil, lendo esse texto bíblico, nós considerarmos e identificarmos, negativamente falando, o que não é do Espírito, é muito fácil, olhando para esse texto, nós identificarmos atitudes que, em hipótese alguma, eu posso dizer que são condizentes com uma pessoa que diz que anda, que vive nele e que é guiado por Ele. Quando nós nos deparamos aqui com as obras da carne, eu diria para você, é muito fácil identificar, alguém que mente, alguém que se prostitui, alguém que se embebeda, alguém que promove contendas, alguém que vive promovendo inimizades, alguém que insurge em ira contra o seu irmão, ou contra qualquer pessoa, não pode dizer, impótese alguma, que essas são atitudes de uma pessoa guiada, de uma pessoa que anda e que vive no Espírito Santo, é muito fácil identificarmos, negativamente falando, o que não é do Espírito, e não venha você me dizer, que se você diz que anda pelo Espírito, que é guiado pelo Espírito, que vive no Espírito, mas que continua praticando as obras da carne, não venha me dizer que isso é obra do Espírito Santo na sua vida. Se você não respeita a pai, se você não respeita a mãe, se você vive no meio da tua comunidade, no meio do teu trabalho, no meio da escola onde você convive, no meio dos teus vizinhos, promovendo contendas e inimizades, palavras torpes saindo da sua boca, mentira deliberada, não venha dizer que isso é condução do Espírito Santo na sua vida, é incompatível, não é o pastor que está te perseguindo, não é o pastor que está dizendo e pegando no teu pé, é a Bíblia quem diz, é muito fácil identificar, negativamente falando, o que não é do Espírito. Mas eu pergunto para você, será que é fácil identificarmos o que é do Espírito? Será que é fácil identificarmos? Será que nós podemos olhar para uma pessoa e já matarmos a pau, como dizem, dizer, não, isso é obra do Espírito Santo. Porque hoje em nossos dias, sabe o que as pessoas dizem? As pessoas dizem que aquele que fala em línguas, é uma grande prova de que é uma pessoa espiritual, e que ela tem, e é cheia do Espírito Santo. Alguém que realiza milagres, ah, é reconhecido, está vendo? Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu vi essa semana uma igreja onde em plena celebração, em pleno culto, a pessoa sai correndo pelo corredor da igreja, dá um salto mortal igual do Rony quando faz um gol, vocês já viram? O Rony do Palmeiras que dá aquele mortal, a pessoa sai no meio do corredor da igreja dando mortal, crambalhota, e os outros saem correndo que nem doidos, saem, entram, riem, sem controle, e dizem, não, tudo isso é ação do Espírito Santo. Olha como essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Quantas pessoas que dizem, não, aquela igreja é poderosa, milagres são realizados lá, estão expulsando demônios, tem paralítico andando. Será que tudo isso são realmente fatos que podem identificar que aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo? Abra a sua Bíblia em Mateus 7 e leremos 21 a 23. Irmãos, eu digo que é mais fácil identificarmos o que não é do que nós queremos atestar aquilo que é. Porque são palavras de Jesus em Mateus 7, 21 a 23. Olha o que Jesus nos diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, muitos, não são poucos, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? quantos hoje em dia não estão profetizando em nome de Cristo? Quantos hoje não estão querendo dizer para você, tem uma palavra de Deus para você? pega, pega, receba, tem muitos e não são poucos que Jesus é quem está dizendo, naquele dia me dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, qual será a resposta de Jesus? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, falar em línguas, rodopiar, cair no chão, dar cambalhota, perder o controle, rir sem controle, realizar milagres, fazer prodígios, expulsar demônios, nada disso, é credencial de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, tomar muito cuidado com as aparências, tomam muito cuidado com aquilo que você valoriza como sendo espiritual. Amados, essa série de mensagens vai servir para nos fortalecer naquilo que a Bíblia diz, e entre qualquer tipo de experiência humana, e entre o que a Bíblia e a Palavra de Deus me diz, você nem tenha dúvidas, eu fico com a Palavra. Ouvi pouco, amém? Você prefere experiência ou você prefere a Palavra? Eu fico com a Palavra. E você que simpatiza com a Ibeg, você que de repente está chegando, essa série vai servir para que você possa saber o que como batistas e bíblicos, nós cremos e ensinamos sobre o Espírito Santo, para que não haja dúvidas, para que a gente unifique, para que a gente batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos, a que nós unidos não fiquemos aqui buscando nada mais do que o que essa Palavra diz e tem para nós. Amados, o povo de Israel foi o povo que mais presenciou milagres. Não tem povo que presenciou mais milagres do que o povo de Israel. Nós poderíamos enumerar os dez maravilhosos sinais operados por Deus através de Moisés no Egito. Mas nós poderíamos citar todos os sinais depois que eles saíram do Egito. Quantas vezes o Senhor os alimentou? Quantas vezes o Senhor supriu a sua sede? Quantas vezes o Senhor de forma miraculosa abriu o mar e fechou o mar? Quantas vezes o Senhor se manifestou através de uma coluna de fogo? Através de nuvens? Quantas vezes o Senhor supriu toda e qualquer necessidade desse povo rebelde, ingrato, incrédulo? Se você está em busca de sinais, sinais não são comprovação de fé. até porque Jesus diz Tomé porque vistes porque tocastes crestes mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém ou não? Viram e creram são alguns, mas os que não viram e creram são superiores porque na realidade dão crédito ao que está escrito. e todas as coisas que aqui estão escritas servem para fortalecer a tua fé porque a fé vem pelo e o ouvir você está em busca de que? De manifestações? De emocionalismo? É isso que te impulsiona? porque o que fica gravado nesse coração e o que te fortalece na hora da tribulação são as promessas de Deus contidas nessa palavra. É o fato de sabermos que nós tememos a um Deus que não mente, que não é filho de homem para que minta, mas que cumprirá, não passará um jota nem um tio dessa palavra, mas ela permanecerá para sempre. Amém ou não? Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Louvado e bendito seja o Senhor. É notório que o Espírito Santo nos capacita ao serviço de Deus nos dando poder, dons. E nós estudaremos nessa série quais são os dons que nós recebemos do Espírito Santo. E louvado e bendito seja o Espírito Santo que nos capacita através de dons espirituais. Mas esse mesmo Espírito Santo é aquele que emolda o seu caráter através do fruto do Espírito Santo. Porque hoje o que se valoriza é carisma e carisma leia-se poder. E pouco se fala de fruto e sabe o que é fruto? Caráter. Mais vale para o Senhor caráter do que carisma. Mais vale para o Senhor fruto do que soberba do que poder. Quem é o Espírito Santo? Quem é? E quando nós tratamos dentro de teologia sobre a doutrina do Espírito Santo nós tratamos sobre uma doutrina que se chama pneumatologia. O termo pneuma significa fôlego e vem do fôlego direcionado e indicado como o Espírito Santo de Deus. A palavra em hebraico é ruá. Fôlego vento sopro de Deus. Dentro da pneumatologia dentro do estudo do Espírito Santo quem é o Espírito Santo? Primeira coisa que nós conseguimos aprender na palavra de Deus e nós vamos ler muitos versículos. Você está disposto a viajar comigo hoje pela Bíblia? Quem gosta de anotar prepara a caneta prepara o papel porque tem referência bíblica de montão aqui para você. Eu não estou aqui apoiado em experiência eu estou apoiado no que a palavra de Deus diz. E se você é bíblico e a nossa igreja já tem carrega no seu nome somos batistas bíblicos e porque somos bíblicos somos batistas amém ou não? É assim mas acima de tudo somos do Senhor Jesus louvado e bendito seja o Senhor o Espírito Santo em primeiro lugar você precisa ter certeza e convicção absoluta porque heresias tem sido pregadas aí o Espírito Santo é uma pessoa eu falo mais uma vez e repito o Espírito Santo é uma pessoa o Espírito Santo é uma pessoa sabe o que isso significa? que ele tem personalidade eu sei que fica esquisito você falar ele é uma pessoa porque o nosso conceito de pessoa é pessoa humana pessoa com carne e osso o Espírito Santo é uma pessoa porque possui personalidade o Espírito Santo não é unicamente uma força ativa mas ele possui características que o identificam como uma pessoa ele tem intelecto ele tem emoções ele tem vontade a Bíblia nos apresenta está lá em Efésios 4,30 em Efésios 4,30 está escrito não o que? em tristeçais o Espírito Santo de Deus no qual está excelado para o dia da redenção uma força não se entristece um poder simplesmente não se entristece mas tristeza é uma característica de personalidade de uma pessoa o Espírito Santo se entristece e se entristece quando nós olhamos para ele de uma forma que ele não é mas também quando olhamos para João 14,26 olha mais uma característica de pessoalidade do Espírito Santo diz aquele consolador e está aqui dizendo quem é o consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome esse vos o que? ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito o Espírito Santo é uma pessoa ele tem emoções ele se entristece mas ele é uma pessoa porque ele ensina ele não somente ensina mas ele também guia ele ouve ele fala ele tem ouvidos tem audição e não somente ensina ouve fala conforme nos diz em João 16,13 em João 16,13 está escrito quando vier aquele o Espírito de verdade ele vos o que? guiará em toda verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele ouve ele ensina ele fala pessoa nós rechaçamos nós rejeitamos nós refutamos veementemente qualquer conceito em que relacione o Espírito Santo como uma força impessoal como simplesmente um fôlego um poder divino esse tipo de visão é chamada de uma visão unitarista e tem um movimento por aí que bate nas portas todo fim de semana de dois em dois na tua porta e que vai falar que o Espírito é uma força ativa que o Espírito é com letra minúscula e que ele não pode ser jamais considerado como uma pessoa rejeite refute o Espírito Santo é uma pessoa mas eu vou além o Espírito Santo é uma pessoa divina o Espírito Santo não somente é uma pessoa pois tem características ele fala ele ouve ele se entristece outros tantos versículos poderíamos ler ele tem ciúmes ele se alegra ele incentiva ele fala ele impulsiona mas além de tudo isso de vermos características de uma pessoa eu digo pra vocês o Espírito Santo é uma pessoa divina ele é a terceira pessoa da triunidade divina amém ou não? nós cremos e defendemos a existência de um Deus triuno nós não estamos descartando e devemos aqui é claro não confundirmos não estamos falando de três deuses não estamos aqui falando de triteísmo não estamos aqui apresentando que existem três pessoas independentes entre si mas nós consideramos a unidade de Deus Deus é um ser uno ele é o único Deus conforme Deuteronômio 6 4 nos anuncia ah esse Deus aparece a Moisés e lá está escrito em Deuteronômio 6 4 ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor nós cremos na unidade de Deus no entanto esse único Deus manifesta-se em uma triunidade na forma de três pessoas igualmente eternas igualmente idênticas iguais em substância mas distintas em existência esse único Deus subsiste em três pessoas o Pai o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas em sua personalidade mas unidas em sua divindade compartilhando a mesma natureza a mesma essência tendo os mesmos atributos as mesmas qualidades o mesmo poder no entanto o Pai não é o Filho nem o Filho é o Espírito e nem tampouco o Espírito é o Pai mas os três unidos e interligados trabalham em prol de uma única obra a salvação e a redenção do ser humano amém ou não louvado e bendito seja o Senhor em Gênesis 1 1 a 3 a triunidade divina está ali em Gênesis 1 a 3 está escrito no princípio criou Deus os céus e a terra Deus a terra era sem forma e vazia havia treva sobre a face do abismo o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas ali está Deus no versículo 1 ali está o Espírito de Deus no versículo 2 e no versículo 3 disse Deus haja luz e houve luz disse Deus aqui está no versículo 3 a palavra o logos o criador lembra de João 1 no princípio era o verbo a palavra o logos a palavra estava com Deus porque a palavra era Deus o nosso Deus triuno reunido na criação o nosso Deus triuno reunido no momento do batismo de Jesus Cristo vai comigo em Mateus Evangelho de Mateus 3 16 e 17 olha o que diz no evangelho de Mateus 3 16 e 17 e sendo Jesus batizado quem foi batizado Jesus o filho sendo Jesus batizado subiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu quem o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele o Espírito vindo na forma de uma pomba sobre ele está aqui o filho está aqui o Espírito e aí o versículo 17 diz que uma voz dos céus dizia este é o meu filho amado em quem me compraso os três por isso que nós rejeitamos veementemente também refutamos absolutamente qualquer visão unicista o que que os unicistas hoje pregam e indicam que na realidade Deus ele se manifestou com três nomes diferentes no antigo testamento ele se apresentou como pai depois ele veio no novo testamento e se apresentou como filho e hoje ele se apresenta como espírito é a mesma pessoa mas sabe o que ele fez ele foi a medida que pedagogicamente o homem foi aprendendo dele ele foi mudando o seu nome mas é a mesma pessoa aí eu te digo amados como pode a mesma pessoa estar aqui como o filho sendo batizado a pomba repousando e a voz do céu dizendo esse é o meu filho seria Deus ventrílogo lá do céu ele estava brincando de ventriloquismo não nós aqui rejeitamos a visão unicista e que está presente em muitos movimentos ditos evangélicos já que o pai é espírito e o espírito santo também é um espírito ou seja desprovidos de corpo humano seria necessário dar olhos aos homens nessa manifestação do batismo de Jesus como o pai é espírito e essa declaração que o próprio senhor Jesus deu a mulher samaritana Deus é espírito ou seja desprovido de um corpo humano e o espírito santo também é um espírito desprovido de corpo humano mas Jesus o filho veio fez-se homem por amor encarnou-se tomou a forma humana ele se tornou visível aos olhos dos homens e como dar olhos aos homens e dizer olha o Deus triune está reunido aqui então o pai fala e fala de forma audível eis aqui o meu filho e o espírito santo toma uma forma de pomba visível o espírito de Deus repousando para que nós pudéssemos ver a manifestação das três pessoas da divindade os três juntos em unidade age por um bem comum a salvação do ser humano o nosso Deus triuno é aquele que age em favor da nossa salvação amados como as três pessoas da triunidade divina são providos do mesmo poder o espírito santo por ser uma pessoa e ser uma pessoa divina ele tem toda a ciência todo o conhecimento a onisciência que é um atributo divino está presente no espírito santo de Deus olha o que diz na primeira de paulo aos coríntios 2 10 e 11 primeira de coríntios 2 10 e 11 mas Deus não las revelou pelo seu espírito porque o espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o espírito do homem que nele está assim também ninguém sabe as coisas de Deus se não quem o espírito de Deus amém onisciente ele sabe todas as coisas porque é Deus mas não somente sabe todas as coisas como está em todos os lugares a onipresença é um atributo do espírito santo de Deus olha o que dizem salmos 139 7 para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face não há como fugirmos do espírito santo de Deus ah ele ele o criador como já vimos em gênesis 1 2 quando deus criava o universo lá estava o espírito de deus pairava sobre a face das águas mas quando eu leio o livro de jó eu vejo uma declaração preciosa no livro de jó no capítulo 33 no versículo 4 o espírito de deus me fez jó reconhece quem me fez foi o espírito de deus e a inspiração do todo poderoso me deu vida ah irmãos o espírito é uma pessoa ele tem emoções ele tem intelecto ele tem vontade ele tem razão mas não é uma pessoa comum é uma pessoa divina é a terceira pessoa da triunidade divina ele é dotado de todo o poder ele é dotado de toda a ciência ele tem o poder criativo e mais ainda ele é o inspirador das escrituras sagradas quando eu olho para segunda de pedro 1 21 na segunda de pedro 1 21 está escrito porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum mas os homens santos de deus falaram inspirados pelo espírito santo louvado e bendito seja o senhor por isso meus irmãos como bíblicos que somos estamos definindo hoje quem é o espírito santo quem é o espírito santo é uma pessoa amém ou não não é uma força não é um poder não é o chazan não são as teias do homem aranha nada disso mas o espírito santo é uma pessoa mas não somente uma pessoa comum é uma pessoa divina é a terceira pessoa da triunidade divina não inferior ao primeiro nem ao segundo mas todos trabalhando por um bem comum todos em harmonia mesma substância mesma essência mesmo poder trabalhando em prol de um bem comum não há ciúmes não há orgulho não há soberba todos os três interligados trabalhando para a honra e para a glória da divindade do Deus único e verdadeiro por isso que é uma grande figura do que o Senhor fez ao nos criar o homem Deus quando nos criou nos fez a sua imagem e semelhança dotados de personalidade intelecto vontade razão emoção nós temos um corpo e nesse corpo a gente pode dizer que a gente se identifica com Cristo nós temos sim um intelecto nós temos uma alma que expressa vontade que expressa razão é o nosso Deus que se identifica com essa alma mas nós temos um espírito humano espírito que testifica juntamente com o espírito de Deus que nós somos filhos de Deus é nessa triunidade humana que nós nos relacionamos com a triunidade divina então rejeite rejeite qualquer que diz que o espírito santo é uma força ativa rejeite aqueles que de dois em dois batem na sua porta e não se deixem enganar mas rejeitem qualquer um que vem dizer que na realidade Deus Jesus e o espírito são a mesma pessoa e Deus só estava de uma forma pedagógica nos ensinando e trocando de nome para que nós pudéssemos o entender não são três unidos em uma divindade indivisível o pai é o pai o filho é o filho e o espírito é o espírito qual a sua obra na vida do homem e esse é o segundo e último ponto da nossa breve mensagem de hoje já definimos quem é o espírito santo e vamos falar de qual é a sua obra na vida do ser humano a primeira grande obra que o espírito santo faz é a obra de convencimento do homem acerca do pecado da justiça e do juízo veja o que diz em João 16 8 quando ele vier ele quem o espírito santo ele vos convencerá convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo ninguém nesse mundo é convencido por eloquência de pregador não é eloquência de um pregador de um ser humano que lhe convence dos seus pecados do juízo e da justiça que virá não é a sublimidade de palavras que te convence e nem tampouco uma mensagem adocicada e que não toque na ferida na ferida do homem que é primeiro a realidade do pecado qualquer mensagem hoje adocicada e que omita o pecado e que não toque na ferida do homem não é mensagem que vem da parte de Deus porque o espírito santo viria com uma obra de novo olha o que diz João 16,8 quando ele vier convencerá o mundo de que? do pecado quando se tem pregado sobre o pecado hoje? pastor não prega de pecado você vai espantar as pessoas pastor não fala de pecado não fala só do amor fala de coisas boas fala só de promessa fala só de esperança fala que o senhor não está preocupado com o que você faz não vem a mim do jeito que está e permaneça do jeito que está não é essa a mensagem dos nossos dias mas a grande obra do espírito santo é tocar na ferida é convencer o homem do pecado mas também convencer o homem da necessidade que há do exercício da justiça de Deus condenando o pecado o espírito santo vem para convencer do pecado mas do juízo e porque Deus é justo ele trará a juízo porque Deus é justo ele não pode simplesmente levantar o tapete e colocar tudo debaixo do tapete não o senhor trará juízo tudo é por isso que o homem precisa hoje saber que o senhor trará juízo e ao trazer a juízo convencerá o homem do pecado do juízo e da justiça divina a iminência do juízo o senhor está às portas ele bate como está a tua vida porque ser espiritual amados dizer que foi tocado pelo espírito santo não é falar em línguas dizer que foi tocado pelo espírito santo é sair fazendo milagres prodígios e maravilhas mas dizer o espírito santo me tocou é se dobrar e se prostrar diante de um Deus que é santo e reconhecer quem nós somos miseráveis pecadores indignos da graça de Deus sujeitos a condenação justa de nossos pecados amados essa primeira grande obra do espírito santo é por isso que paulo com temor e tremor revestiu-se dessa responsabilidade responsabilidade que lhe era imposta de pregar essa palavra olha o que diz na primeira de paulo aos corintios 2 3 a 5 e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens mas se apoiasse no poder de Deus amém ou não oh meus amados em respeito a sua vida em respeito a sua vida eu não posso omitir do púlpito dessa igreja qual é a maior necessidade e qual é a realidade do ser humano somos pecadores não há um justo nenhum sequer não há um eu não posso em respeito a sua vida e ao ministério que me foi confiado deixar de lhe advertir de que somos pecadores e porque Deus é justo ele trará juízo todas as nossas ações e que são frutos de nossas escolhas mas eu não posso te omitir também que esse mesmo Deus justo juiz é um Deus misericordioso amém ou não louvado e bendito seja o Senhor ele poderia ter nos consumido ele poderia ter nos exterminado ele poderia ter posto um ponto final em nossas vidas mas porque ele é misericordioso e nos amou a Bíblia diz que ele enviou o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida eterna amém ou não ele enviou o seu filho Jesus como nosso substituto na cruz do calvário e esse Jesus preparando seus discípulos antes de partir para o céu antes de dar por acabado o seu ministério lá em João 14 diz não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou-lhe teria dito eu vou preparar-vos lugar e quando eu for virei outra vez para que onde eu estiver estejais vós também está preparado você para ir para lá ou não está pronto para ir para lá ou não disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida e é por isso que quando ele diz eu vou mas quando eu for eu vos enviarei o meu espírito o espírito santo que virá para convencê-los do pecado do juízo e da justiça por isso hoje eu quero falar com você em nome de Jesus em nome de Jesus dê ouvidos a palavra do Senhor em nome de Jesus não saia daqui relutando endurecendo o seu coração não saia daqui virando as costas para o espírito santo de Deus a grande obra que o espírito santo quer fazer na tua vida hoje é te convencer dos teus pecados te convencer do juízo iminente te convencer da justiça de Deus seus atos são justos é por isso é por isso que em Hebreus 3, 7 e 8 o autor nos diz portanto como diz o espírito santo se ouvir diz hoje a sua voz não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto em nome de Jesus não endureça o seu coração o Senhor te trouxe aqui hoje para que você fosse confrontado com essa palavra somos pecadores o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus o nosso salvador amém creia hoje não endureça o seu coração não trave não feche essa porta abra escancare se hoje o Senhor está trazendo a tua memória e ao teu coração a evidência dos teus pecados das tuas falhas e do quanto você tem desonrado e ofendido a Deus não endureça o seu coração abra porque a primeira grande obra do espírito santo de Deus hoje é te convencer do pecado do juízo e da justiça quando cremos nessa palavra o espírito promove o que a bíblia chama do novo nascimento ele nos regenera olha o que diz em Tito 3 4 a 6 Tito 3 4 a 6 mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus nosso salvador para com os homens esse é um dos textos mais belos que nos confrontam com a triunidade divina se eu te perguntasse meu amado quem é que nos salva no versículo 4 Deus olha aqui quando apareceu a benignidade e o amor de quem Deus o nosso salvador para com os homens e o versículo 5 diz não por obras de justiça que houvéssemos feito mas segundo a sua misericórdia olha quem é que nos salva nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação de quem do Espírito Santo há no versículo 4 quem nos salva é Deus no versículo 5 quem nos salva é o Espírito Santo mas no versículo 6 diz que abundantemente ele derramou sobre nós por quem amados Jesus Cristo Jesus Cristo quem nosso salvador louvado e bendito seja o Senhor o Deus triuno trabalhando em prol da nossa salvação a nossa salvação é obra desse Deus o Pai planejou a salvação quando enviou o Seu Filho o Filho Jesus Cristo o nosso salvador fez-se homem veio a esse mundo para viver a nossa vida para morrer a nossa morte e nos redimir quando pela fé cremos nele e o Espírito Santo vem completar a obra aplicando a obra de regeneração pelo lavar da regeneração do Espírito Santo de Deus esse é o nosso Deus triuno trabalhando em prol da nossa salvação hoje o Espírito está aí para aplicar para te regenerar para te fazer uma nova criatura e Paulo já dizia que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passam e tudo se faz novo qual é a obra do Espírito Santo em nossas vidas primeiro nos convencer convencer do pecado do juízo da justiça o Espírito Santo não veio aqui para te tornar menino para ficar com meninice para ficar rodopiando para ficar caindo para ficar plantando cambalhota o Espírito Santo veio para te confrontar com essa palavra e te mostrar o quão pecador você e eu somos e que não podemos nos aproximar de um Deus que é santo justo e perfeito com obras de justiça mas sim com o coração quebrantado com um novo nascimento com uma regeneração com uma nova vida nos tornando novas criaturas e esse Espírito Santo vem então para promover uma terceira obra na nossa vida primeiro nos convence nos regenera e depois ele vem para nos selar selar Efésios 1 13 e 14 em quem também vós estáis depois que ouvisteis a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação quantos aqui ouviram já a mensagem do evangelho e a palavra da salvação diga amém ouvisteis só que de nada adianta ouvir e não tomar uma decisão por isso que aqui diz quando você ouviu essa palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e tendo nele o que? crido quantos creram aqui? diga amém se você creu nesse Senhor você foi selado com o Espírito Santo da promessa você recebeu o selo pá pertencemos a Jesus louvado e bendito seja o Senhor é o selo da salvação é o selo do pertencimento não pertencemos mais a esse mundo mas pertencemos a Deus e devemos honrar a esse Espírito Santo que nos dá esse selo que mais do que selo no versículo 14 se torna o penhor da nossa herança sabe o que é penhor? é garantia estou precisando de um empréstimo vai lá na caixa você vai deixar lá alguma coisa de valor e quando você deixa alguma coisa de valor que é a tua garantia é a penhora você traz o dinheiro e sabe quando é que você resgata aquilo que você deixou de valor? quando você vai e devolve o que você pegou emprestado sabe o que a Bíblia está dizendo? é que o selo do Espírito Santo na tua e na minha vida é a garantia de que um dia o Senhor vai nos tomar de volta amém ou não? Ele pagou o preço na cruz do Calvário a garantia é a presença do Espírito Santo e aí meu amado não se deixe iludir porque quem não tem o Espírito Santo não tem a Jesus quem não tem o Espírito Santo pode fazer de tudo mas não tem a salvação porque a garantia e o penhor está na presença do Espírito Santo não tem segunda bênção não tem um dia marcado para receber Espírito Santo não tem culto de recebimento não tem nada disso porque o Espírito Santo vem na tua na minha na nossa vida no dia em que eu o crie na mensagem do Evangelho amém? quem é que me convence? o Espírito Santo quem é que me regenera? o Espírito Santo quem é que me sela e quem é o meu penhor? o Espírito Santo portanto a minha pergunta é quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? diga amém porque se você não tem você está precisando dele primeiro para hoje sair daqui regenerado e convencido dos teus pecados por isso se ouvir desolhe a sua voz não endureça o seu coração segunda de Paulo aos Coríntios 1, 21 e 22 Paulo reitera o que ele já havia dito aos Efésios em segunda de Paulo aos Coríntios 1, 21 e 22 diz mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações por isso que vem o próximo agir do Espírito Santo a próxima obra do Espírito Santo em nossas vidas primeiro ele nos convence ele nos regenera ele nos sela e ele nos batiza nos batiza no corpo de Cristo já ouviu falar em batismo no Espírito Santo já ouviu falar tem gente buscando o batismo no Espírito Santo sabe o que é o batismo no Espírito Santo é a inserção da tua e da minha vida no corpo de Cristo no momento em que nós cremos no evangelho da salvação olha o que diz em primeira de Paulo aos Coríntios 12 12 e 13 primeira de Paulo aos Coríntios 12 12 e 13 porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros deste um corpo sendo muitos são um só corpo assim é Cristo também pois todos nós quantos todos nós Paulo está falando que quantos todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo quer judeus quer gregos quer servos quer livres e todos temos bebido de um Espírito quem foi convencido dos seus pecados quem creu em Jesus e ao crer em Jesus foi selado regenerado já foi batizado no Espírito Santo de Deus amém todos nós somos batizados em um corpo para de ficar buscando alguma coisa a mais você já tem o Espírito Santo em você se é que crestes se é que crestes e aí quem pode responder é você quando ele nos batiza ele nos submerge no corpo de Cristo portanto ele nos introduz no corpo de Cristo e passamos a ser membros desse corpo e como membros desse corpo temos todos o mesmo valor não importa se é grego não importa se é judeu não importa se é servo não importa se é livre todos nós temos o mesmo valor lembra daquele hino ele está em você o Espírito Santo se move em você você tem o mesmo valor do pastor do membro do novo convertido do velho convertido não importa se é suíço se é brasileiro se é japonês se é chinês se bebeu do mesmo espírito se foi regenerado e convencido pela palavra do Senhor foi batizado em um só corpo somos todos irmãos amém não importa a sua naturalidade não importa a tua nacionalidade não importa a tua condição econômica não importa o teu sexo se é homem ou mulher não importa todos nós fomos batizados e formamos um corpo em Jesus Cristo louvado e bendito seja o Senhor tudo isso irmãos é possível esse convencimento essa regeneração esse selamento esse batismo tudo isso é possível sabe por quê? porque quando nós cremos em Jesus como salvador o Espírito Santo vem habitar em nós olha o que diz em 1ª de Paulo aos Coríntios 3,16 não sabeis vós e não sabeis vós que sois o quê? o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós Paulo está escrevendo em uma igreja ele não está dizendo não sabeis alguns de vós mas ele está dizendo como ele diz todos nós fomos batizados ele está dizendo todos vocês que um dia creram quantos aqui creram? quantos são selados? quantos foram batizados nesse corpo? quantos tem o penhor e a garantia do Espírito Santo aí? amém? sabe o que a Bíblia está dizendo? que você é templo do Espírito Santo de Deus ele habita em você ele habita em você em 1ª de Paulo aos Coríntios 6,19 diz não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos honre a esse Deus honre a esse Espírito Santo ele está em você ele habita em você ele é o teu selo ele é o teu penhor ele tem que te convencer ele tem que te guiar você tem que andar nele você tem que viver nele por isso eu concluo dizendo que muito falamos sobre o Pai como também nós muito pregamos e falamos sobre o Filho mas muitas vezes passamos por alto na grande obra de convencimento de santificação e de capacitação que o Espírito Santo realiza em nossas vidas e em nossa salvação muito ainda nós poderíamos falar sobre o Espírito Santo hoje mas por hoje basta vimos quem ele é e vimos qual a sua obra principal na vida do ser humano por isso aprendemos que ele é uma pessoa não uma pessoa comum ele é a terceira pessoa da triunidade divina a sua obra de convencimento da necessidade de salvação e de garantia da presença de Deus em nossas vidas e a minha pergunta pra ti é você já tem o Espírito Santo de Deus habitando em você? ele já está em você? você tem a certeza e a convicção de que ele aí está ou você está buscando um dia especial em que ele ainda virá? você tem dúvidas? porque a Bíblia diz em Romanos 8,9 é o último versículo a ser lido hoje em Romanos 8,9 diz vós porém não estáis na carne vós não não estão na carne você não está na carne vós não estáis na carne você não está na carne você em nome de Jesus não pode continuar vivendo na carne mas no Espírito aí entra o condicional agora se é que o Espírito de Deus habita em vós mas se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele não saia daqui com dúvidas em nome de Jesus está ouvindo a voz do Senhor se hoje ouvir diz a sua voz não endureça o seu coração a primeira obra de convencimento cabe ao Espírito Santo te convencer do teu pecado da iminência do juízo e da certeza da justiça de Deus hoje ele quer te regenerar hoje ele quer te lavar ele quer te perdoar hoje ele quer te selar hoje ele quer te dar a garantia hoje ele quer te batizar no corpo de Cristo ele hoje quer te inserir no corpo dele isso tudo é possível porque se hoje você crer em Jesus ele virá habitar em você ele virá ser o seu Senhor e o desejo da palavra de Deus em Gálatas é viva nele ande nele seja guiado por ele mas isso só pode acontecer se ele estiver em você fecha seus olhos